Mô, você não sabe, ontem apareceu uma moça lá. Eu tava trabalhando e ela apareceu como pra ser voluntária. E ela viu pelo site da ONG. Isso assim, a gente ficou muito impactada. E ela entrou no site e quis falar colaborando com a gente. O que ela vai fazer? No bazar. Ah, que bacana. Qual que é o site? O site é www.bteoeducacional.com.br Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que o que nos move é um amor que foi construído. Primeiro, houve um interesse em cada uma de participar de um trabalho voluntário. Onde a gente abraçou, lá atrás, um projeto também de educação. E isso está no nosso coração. Pelo bem dos nossos filhos. A princípio foi pelos nossos filhos. E também pelo nosso país. Pelo mundo que a gente vive. E com esse trabalho voluntário, onde a gente se conheceu, nos unimos, nós nos deparamos com todas as nossas forças e fraquezas. E nós não desistimos. E o amor é assim. Quando você se dispõe, primeiro, a estar com o outro. Porque não existe um amor só você. Até existe, né? Mas não é verdadeiro. Não é um amor que a gente pretende, que a gente quer, né? É um amor... Sem troca, não é amor. E esse compromisso que nós temos umas com as outras é o que faz a diferença. Nosso comprometimento com a Débora, com a Dani, comigo, enfim. Uma com a outra. Com o grupo de amigas. Torna essa amizade especial. E é muito interessante porque tudo isso começou, primeiro, com os nossos problemas particulares. A gente não se interessou uma pela outra, pelo que ela fazia. Mas sim por como ela era. Eu falo era porque nós mudamos. E muito. E isso nos mudou. Então, as pessoas buscam mudanças. As pessoas falam em amor. As pessoas falam em propósito, em realização. E em estar plena. Mas as pessoas não se movem muitas vezes pra isso. Então, a atitude dessa pessoa, dessa senhora, que buscou no site, eu admiro. Porque ela poderia gastar o tempo dela com outras coisas. E eu tenho certeza, como a Cris falou. Eu entrei pro projeto Abrace e eu fui abraçada por uma criança. E isso foi transformador pra ela e pra casa dela. Então, são coisas pequenas. São pequenos gestos. Pequenas atitudes. Que tem trazido grandes mudanças na nossa vida. E esses anos todos foram anos de construção pra isso. Eu atendo pessoas que às vezes falam. Ai, mas eu tenho tudo. Estudou, formou, fez várias coisas. Mas minha vida está tão vazia. Tão sem propósito. E é muito interessante. Porque você vai conversando, vai conhecendo. E o que você vê? Você vê uma vida solitária. Sim. Porque não é fácil uma vida em comunhão. Não é fácil manter uma amizade de 20 anos. 24. Não é fácil. Diante de tantas coisas que você vive. Como a Helena falou num outro momento. A gente torce pelo trabalho na outra. A gente se alegra. A gente não tem inveja. Mas eu posso dizer. Nós tivemos muita inveja. Nós tivemos muitas tristezas. E muitas vezes a gente se incomodou com o sucesso de outro. Em muitos momentos. Só que a gente não desistiu. A gente olhou pra dentro da gente. Olhamos pra dentro de nós mesmas. E falamos. Não quero esse sentimento. Eu quero me alegrar. E se eu estou sentindo isso. Por quê? Então é porque eu não estou plena. Então eu vou atrás da minha plenitude. Eu vou atrás da minha realização. Do propósito para com a minha vida. E um trabalho. De se dedicar a algo. A alguém. Ainda que não seja um trabalho voluntário. Porque nem todo mundo tem condições de fazer um trabalho voluntário. Mas você pode se comprometer com um amigo. Umzinho só. Foi o que eu falei até no vídeo. Que você se compromete com um. Aí você vai experimentar o quão bom é isso. Você vai ver o resultado disso na sua vida. Na vida do outro. E aí você fala. Opa. É como assim. Como eu falo em construção. O fundamento está sendo ali firmado. A estrada. Cimentada. A planada. Você vai tirando as pedras. Então se a inveja é uma pedra. Se o ciúme é uma pedra. Se a inadequação. Porque muitas vezes é isso. Não é nem ciúme nem inveja. Mas é uma inadequação. Um sentimento de incapacidade. Mas você começa a ter essa troca. Você também é ajudada. Porque é quando você dá realmente que você recebe. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Então nessa caminhada. As menininhas aqui. Senhoras. Tiveram muitos atritos. Tiveram muitos. Vamos conversar. Porque você me falou uma coisa que não caiu bem. Mas a gente teve isso. E a gente enfrentou isso. E a gente se dispôs a viver isso. De uma forma tão verdadeira. Que hoje o relacionamento tem amor. Porque amor é isso. É relacionamento. E relacionamento em verdade. Então não foi fácil. Foi desgastante muitas vezes. Mas o resultado. O resultado eu posso dizer que é eterno. Porque não tem quem pode roubar algo que foi construído dessa forma. A Bia mora na Alemanha. A gente fica um ano. Às vezes mais. Sem se ver. Caso ela não venha para cá. A gente ainda não foi para lá. Enfim. Iremos em breve. Iremos fazer o nosso projeto Amigas em Ação. Em Hamburgo. Mas a gente fica sem se ver. Só que o nosso vínculo é o mesmo. A gente se fala ou por WhatsApp ou FaceTime. Seja o que for. Mas a gente tem o mesmo comprometimento com a Bia. Se a Bia está num momento lá de alegria ou não. É compartilhado conosco. Então o que eu tenho a dizer é assim. Não fique sozinha. Sabe. Vai atrás de algo. Algo que você possa se dar. Você pode falar assim. Mas eu não tenho talento nenhum. Eu não sei fazer nada. Eu duvido. Não existe quem não saiba fazer nada. Não existe. Alguma coisa você faz e faz muito bem feito. Então vai atrás disso. E começa olhando para você. Eu li um livro uma vez que fala assim. Quer descobrir seus talentos? Desfaça as malas. Que mala é essa? É a sua bagagem de vida. Então assim. Olha na sua infância. O que você fazia de bom? O que você gostava de brincar? E você vai descobrir que muita coisa da sua infância foi soterrada. E você deixou de fazer. E você enterrou um talento. Ou algo que você goste. Às vezes não é um talento. Mas um hobby. Enfim. Alguma coisa você gosta. E te faz bem. Procure fazer isso para a pessoa mais próxima de você. E depois vai para um amigo. E assim vai. Você vai construir esse vínculo. Esse relacionamento. Que vai te trazer satisfação. E continue observando as amigas. Que vem muita surpresa pela frente.